Então já é, já é, tua vez já foi Quer ter várias mulher e tá puto porque foi, foi Então já é, já é, tua vez já foi Quer ter várias mulher e tá puto porque foi, 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 foi O batão, esperto virou botão Não dá pra contar de uma agora, quer ter um botão Então já é, já é, tua vez já foi Quer ter várias mulher e tá puto porque foi, foi, foi Tá puto, tá boladão Desperto, virou bobão Tá puto, tá boladão Desperto, virou bobão Não dá pra contar de um Agora quer ter um montão Então já é, já é Tua vez já foi Quer ter várias mulheres Tá puto, tá boladão Desperto, virou bobão Não dá pra contar de um Agora quer ter um montão Então já é, já é Tua vez já foi Quer ter várias mulheres Tá puto, tá boladão Desperto, virou bobão Tá puto, tá boladão Desperto, virou bobão Desperto, virou bobão